R$ 1,3 bilhão, 100% confirmado e Ronaldo decidiu. Cruzeiro toma decisão sobre proposta astronômica dos Emirados Árabes. A situação financeira da Raposa ainda não é das melhores, mas a gestão de Ronaldo vem buscando formas de capitalizar o clube. Com mais uma janela de transferências próxima de se abrir, a equipe mineira segue vasculhando o mercado em busca de peças pontuais que cheguem para ajudar o time, mas que não envolvam grandes custos. Pensando no cenário financeiro do clube, a direção tomou uma definição sobre uma proposta que envolve altos valores. Como já noticiado anteriormente, o Fundo Mubadala dos Emirados Árabes tem interesses em adquirir parte dos direitos da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Cruzeiro, juntamente com Botafogo e Vasco, já havia sinalizado deixar o projeto. Porém, os árabes sinalizaram com uma nova proposta. De acordo com informações de Rodrigo Capello, do GE, o Fundo dos Emirados Árabes sinalizou o pagamento de R$ 1,3 bilhão para serem divididos entre os integrantes da Libra. Porém, segundo uma reportagem da ESPN, mesmo com essa nova oferta, a direção da Raposa não se animou e deve mesmo seguir fora do projeto. A apuração ainda garante que, até o momento, o clube mineiro também não fará adesão à Liga Forte Futebol. E você, torcedor celeste, o que achou dessa notícia do Cruzeiro? Comente abaixo sua opinião. Obrigado por sua atenção e aguardo você na próxima notícia do Cruzeiro.